A locomotiva número um Um dia, quando eu estava trabalhando na ferrovia chinesa, eu estava um pouco atrasado Estou atrasado, estou atrasado Ah, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado Calma, Tig Ah, desculpe, Yang Bao Eu acabei pegando uma curva errada em um desvio Tudo bem, Thomas, você está aqui agora, bem na ola para os seus vagões An-An e In-Long Ni-Hau, Thomas Oi, quer dizer, olá, quer dizer, Ni-Hau Lá na ilha de Sodor, meus vagões sem lito a vagão adoram quando eu vou bem rápido É mesmo? Ah, sim Uma vez eu fui tão rápido que voei até o céu, tão alto quanto a lua Ai, Thomas, você é o número um Isso não parece muito verdade Tem certeza que foi isso que aconteceu, Thomas? Ou você inventou tudo isso? Talvez não tenha sido assim, mas pareceu que foi Uma coisa é certa, de onde eu venho, sou a locomotiva número um Mas eu sou a locomotiva número um Está bem aqui, do lado do meu tanque Esse é o número um? É assim que escrevemos o número um na China Só que não chamamos de um, chamamos de I Aliás, meu nome é Hong Mei Ah, meu nome é Thomas Molina, até o Brasil do céu Espera, volta aqui Hong Mei era divertido E ela gostava de correr E correr é um assunto que eu entendo muito Não consegui, não consegui Me acompanha, Tima do Lento! Não é justo. Eu tive que parar por causa do sinal vermelho. Aqui na China, o vermelho é a conta boa sorte. Mas você não teve muita sorte agora. Não, não tive. Mas aposto que posso te vencer se corrermos de novo. Tá bom, Thomas. Apostado! Três... Dois... Um! Kaiji! Kaiji significa que comece, Thomas. Oh! Não adianta. Não consigo acompanhar a Homey. Não se preocupe, Thomas. Conhecemos um atalho. Pegue o próximo desvio. Nossa! Tem certeza de que isso era um atalho? Sim, Thomas. Continue! Eu não consigo ver pra onde estou isto. Isso é seguro? Com certeza, Thomas. Passamos por aqui muitas vezes. Tá bom. Forneiras pegantes! O que? Vamos lá, Thomas. Está tudo bem. E você precisa continuar se quiser vencer a Hong Mei. Vá lá, Vido, e mostre pra Hong Mei quem é o número um. Tá bom. Vamos, Thomas. Você disse que era a locomotiva mais rápida de Sodoma. Você não voou pelo céu? Não saltou sobre a lua? Aqui vamos nós, Thomas. Lápido! Sou a locomotiva mais rápida. Sou o número um! Uhul! Oh, não! Eu saí dos trilhos. E ninguém sabe onde nós estamos. Socorro! 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 Desculpa, Thomas. Nós devíamos ter ficado na linha principal dos passageiros. Não é sua culpa, An-An. Tudo isso foi porque eu queria ser o número um. Hong Mei! Você pegou o atalho também? Peguei. O que aconteceu? Ah, tinha uma pedra nos trilhos. Ah, não. Foi minha culpa. Deve ter caído de um dos meus vagões porque eu tava indo muito rápido. Desculpa, Thomas. Mas você podia ter continuado e vencido a corrida. E deixar você pra trás? Acho que não. Viva! Obrigado, Hong Mei. Sem problema. Número um. Eu e minha nova amiga Hong Mei somos um ótimo time. Afinal, o que poderiam ser melhor do que dois números um? Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. Eu e minha nova amiga Hong Mei é um ótimo time. O que é isso?